Quando meu pai buscava água, sal e salmão, ele já levava água naquela época para os boi beber, que é o boi de carro, né? Que é o boi de carro que ia lá para buscar sal, que era a coisa mais importante nessa região e de lá para cá as coisas foram se transformando. Então hoje a gente já está vendo que a água está sendo um produto que está sendo já comercializado, entendeu? Agora nós temos que ver assim, que a água é nossa, então nós temos que ver como é que é dosado isso aí, como é que é feito e que a gente tem que atender todos os órgãos que é dependente disso aí de água e eles nos orientar mundialmente, que a gente achava que sabia muito, eu achava que eu sabia muito de água, mas eu estou vendo que eles conhecem muito mais do que eu, que sou um desconhecedor do negócio. E aí E aí E aí E aí E aí